E temos a peça visitando o Sr. Green, hoje aqui no Cine Cultura. A peça começa com um pequeno acidente de trânsito nas ruas de Nova York, que quase resultou num atropelamento. Acaba provocando a aproximação entre o Sr. Green, vivido por Sérgio Mambet, um velho judeu solitário, ortodoxo, e Ross Gardner, vivido por Ricardo Gelli, o jovem executivo de 29 anos que, graças a Luiz Kruger, foi acusado de negligência na direção e considerado culpado pela ocorrência. A pena consiste em fazer de que Ross Gardner deva prestar serviço comunitário junto à vítima uma vez por semana pelos próximos seis meses. O que vai acontecer? Vamos ver? Cine Cultura recebe Sérgio Mambet. Quando a gente recebe um ator como você, acho que tem que agradecer a oportunidade de fazer um programa como esse, a oportunidade de estar ao lado de uma pessoa que significa tanto para o teatro quanto para a televisão brasileira. Bem-vindo ao Cine Cultura, Mambet. Em cartaz aqui no Teatro Jaraguá, visitando o Sr. Green. Pois é, é a minha volta ao teatro depois de quase 12 anos no Ministério da Cultura. Eu, entre a minha saída do Ministério da Cultura e o visitando o Sr. Green, eu fiz para a Globo a novela Flor do Caribe, que teve um sucesso imenso. Eu fazia o velho Dioniso, o Dioniso, um nazista, que, na verdade, contrasta com o do Sr. Green, que é um judeu. E depois eu fiz uma participação no Doce de Mãe, com a Fernanda Montenegro. Eu tive essa honra de participar dessa série maravilhosa que ela fez. E, certamente, nesse momento, o ano passado foi um ano de preparação, porque teve copa, teve eleição. Eu precisava reorganizar a minha vida depois desses 12 anos fora de São Paulo. Eu visitava a minha casa, mas era como se eu... Visitante. Era hóspede. Como que fica 12 anos longe? Porque aqui também é a sua casa, o palco é a sua casa, faz parte... Totalmente é a minha casa, é quase uma outra, vamos dizer, uma outra vida minha. É uma vida no palco que eu tenho. E aí eu falei, puxa vida, será que o palco vai me aceitar depois desse abandono e tudo, né? E eu, logo nos primeiros dias de ensaio, eu vi que eu estava em casa, sabe? E foi uma coisa maravilhosa, porque essa peça marca o meu encontro com um jovem ator, que é o Ricardo Gelli, que eu vi recentemente na peça Geni. E eu conheci o Geni pessoalmente porque fiz o Balcão. Na época que a Ruth produziu, ele veio assistir o espetáculo. E, aliás, recebi um dos maiores elogios da minha carreira. Ele disse que a peça tinha sido montada há 20 anos pela primeira vez, que ele tinha visto várias montagens no mundo, mas quem tinha feito o personagem como ele imaginou, que era o personagem do juiz, fui eu. Eu tinha que ganhar prêmios e tudo. Foi lindo, foi lindo. E eu vi o Gelli fazendo e fiquei encantado com o talento dele. O Gelli, você veja, a televisão, ela revela muitos jovens atores e tudo, mas o teatro é que constrói o ator. Então, você vê o Gelli, é um ator que não é conhecido de televisão, essas coisas todas, mas ele já tem uma vivência do teatro. E ele é um co-protagonista nessa peça. Então, ele tem a mesma importância dramática que o meu personagem. Então, eu, sem um ator de teatro, eu estaria, vamos dizer, bastante prejudicado o meu trabalho. E foi lindo esse encontro com ele. Ele tem sido muito elogiado. Ricardo Gelli, não esqueçam, esse ator, que certamente já é um homem de teatro, com uma longa vivência, mais de 20 anos de teatro. Ele está com 37 anos, mas que não era conhecido do grande público. Embora tivesse feito aí uma carreira de muito bons trabalhos, indicações para prêmios e tudo. É uma carreira sólida construída no teatro já, né? Construída no teatro. E é um homem de teatro. Então, para mim, foi ótimo ter assim, realmente estar compartilhando com ele esse momento dessa peça, né? E eu chamei o Cássio Escapim para dirigir, porque nas comemorações agora dos 20 anos do Castelo Rá-Tim-Bum, que todo mundo se lembra, evidentemente. Eu falo muito aí no Castelo Rá-Tim-Bum para você, acho que é eternamente isso, né? Não, é um alter ego. Eu já me acostumei, que eu sou o doutor Vitor. Raios e trovões, entendeu? Você, o Marcelo Tazzo, você carrega... Todos nós que fizemos, o Castelo nos marcou profundamente e me marcou de uma forma muito positiva. Olá, pessoal. E com vocês, o dono deste castelo. O tio, o grande amigo, mago e inventor, doutor Vitor. Olha, muito obrigado, meu superinho, muito obrigado. Então, eu vejo as pessoas me abraçarem, pessoas já de mais de 30 anos, e falarem assim, olha, você fez parte da minha vida. Então, você tem certeza que você contribuiu para a formação de cidadania no Brasil. E cidadania de qualidade, entendeu? Porque é cultura e educação juntos. O meu sobrinho mora em Miami, ele veio de Miami, tudo agendado para poder ir na exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, porque ele precisava ver isso, lembrar a infância dele. Uma coisa linda isso. Isso é inesquecível. Eu queria agradecer também a toda a equipe, porque foi também um trabalho de equipe maravilhoso, desde as câmeras, das pessoas que cuidavam da limpeza do estúdio. Era uma família muito bacana e muito linda, e os meninos hoje cresceram e estão fazendo coisas. Se agora, quem era criança, hoje já é pai. Mombete, e o Sr. Green? Bom, o Sr. Green, eu, na verdade, tinha sido convidado pelo Alexandre Doria, que foi o produtor da peça do Paulo, para fazer há uns 4, 5 anos atrás. Mas eu estava muito comprometido com o Ministério. Mas eu li a peça e eu fiquei fascinado. E achei que, falei, olha, quando eu voltar para o teatro, eu quero fazer essa peça. Porque achei que a peça abordava alguns temas importantes e que, infelizmente, embora a gente tivesse tido avanços muito grandes no sentido justamente de preservação de direitos, a luta contra o preconceito, contra a homofobia, a gente viu que essas conquistas foram muito importantes, mas elas também causaram proporcionalmente uma reação por parte de uma área conservadora da sociedade que, de uma certa maneira, reacendeu assustadoramente esses preconceitos. Então, a peça trata fundamentalmente da defesa do direito das pessoas serem, vamos dizer, terem preservadas as suas liberdades fundamentais, principalmente no que diz respeito à questão da fé religiosa, à questão da orientação sexual, à questão justamente que são as coisas que, de uma certa maneira, são muito... dependem muito da aceitação do outro, não é nem da tolerância. Essa peça é uma peça sobre a aceitação. Então, embora a peça não tenha nenhum caráter panfletário, nem ideológico, do ponto de vista partidário, ela é profundamente política, porque ela tem um cunho social muito importante e um cunho humanístico muito grande. E é tudo feito através de um humor, o Jeff Barron, que é um autor novairoquino, um judeu novairoquino, ele tem uma construção dramática exemplar, ele dá oportunidade a dois grandes trabalhos de ator, aliás, a crítica nos recebeu e nos acolheu com muito entusiasmo, o que me deixou muito feliz, porque uma peça que foi feita por um homem que eu considero um símbolo do teatro, que é o Paulo Autran, e o espetáculo está, vamos dizer, sendo... E o Escapim também, né? O Escapim fazia, exatamente. Ele até falou de que ele procurava, embora ele tivesse... A participação dele no espetáculo do Paulo fosse muito importante, porque ele tinha uma recordação da relação, principalmente com o público, o espetáculo é bem diferente. Nós somos atores de características diferentes, eu e Paulo, mas, de qualquer maneira, tem uma coisa em comum, é que nós acreditávamos justamente que o teatro tem esse papel fundamental. Então, você que está em casa, vem conferir pessoalmente o Teatro de Araguá, visitando o Sr. Green. Muito obrigado, Mambete, te receber, é um prazer imenso. Eu queria dizer que nós vamos estar em São Paulo, que é até o final de julho, pretendemos viajar, e vocês, então, que estão aí pelo Brasil, podem contar que nós vamos chegar aí pertinho de vocês. Em breve, vocês verão visitando o Sr. Green. O Sr. Green. O Sr. Green. O Sr. Green. A aviação Atibá iniciou seu trajeto em meados de 1956, e, desde então, vem buscando excelência e conforto, mantendo um canal direto com a população. A nossa missão é transportar pessoas com respeito, pontualidade, segurança e qualidade. Vai ao trabalho? Passear com a família? A aviação Atibáia disponibiliza serviços de fretados interurbano. São Paulo, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Jarenu, Piracaia. Onde quer que você vá? Onde quer que você vá? Leve a aviação Atibáia com você. A nova mercantil oferece para você, portador de necessidades especiais, vantagens na hora de comprar o seu Volkswagen zero quilômetro. Além das vantagens que a nova mercantil oferece, você ainda conta com a isenção de IPI, ICMS, IPVA e IOF. Quer mais? Vá até a nova mercantil, apresente o laudo médico que comprova a sua necessidade especial e converse com os consultores que são altamente qualificados. A nova mercantil fica na Avenida Carvalho Pinto 55, em Atibáia.